Teremos que tomar providências, estaremos hoje publicando um decreto, criando algumas restrições para que a gente possa enfrentar essa situação sem que o sistema de saúde entre em colapso. Então, podem ter certeza, todas as pessoas na Paraíba, a população do Estado, o governo está muito atento a esses números. O governo não pode permitir que o sistema de saúde, de volta a dizer, entre em colapso. Para isso, medidas serão tomadas para que a gente não tenha em janeiro que lamentar a perda de mais vidas, não tenha em janeiro que tomar medidas mais duras. Então, durante esse período de final de ano, nós vamos adotar determinadas medidas, será publicado um decreto hoje à tarde, limitando determinados funcionamentos. Eu não vou antecipar aqui o decreto do programa, para não gerar especulações. Entretanto, logo à tarde, no final da tarde, estaremos publicando esse decreto, que estabelece o funcionamento e as regras para alguns setores. Isso tudo em função desses números que nos preocupam muito. Você imaginar uma taxa de transmissão de 5 é inaceitável. A população tem que entender e tem que tomar os devidos cuidados individuais e coletivos. Essa é uma questão que precisa ser levantada. Obrigado.